Você conhece os limites da atuação de um calculista durante a fase de liquidação de sentença? Se você tem dúvida nessa parte, fique comigo nesse vídeo, pois eu vou te explicar até onde o calculista pode atuar. Meu nome é Frederico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Melhorin, e eu quero te explicar hoje sobre os limites de atuação do calculista na fase de liquidação de sentença. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, o nosso foco aqui é para os calculistas que atuam com liquidações de sentença. Eu quero te explicar até onde você, enquanto calculista, pode atuar, até onde você pode ir ao interpretar uma sentença, ao liquidar uma sentença. Primeira coisa que eu quero trazer para você é o princípio da inalterabilidade da sentença liquidanda. Fred, mas que nome é esse? Nome difícil? O que significa esse princípio? Artigo 879, parágrafo 1º da CLT. O calculista, ou quem for liquidar a sentença, ele não pode inovar, modificar, alterar o que foi decidido. A fase de liquidação de sentença, como nós bem sabemos, ela ocorre após o trânsito em julgado do processo. É aquele momento em que não cabe mais recurso, não cabe mais possibilidade de recurso, e acabou. A coisa julgada se formou. Nós temos ela tanto a coisa julgada formal, quanto material. Eu não quero aprofundar aqui o que é coisa julgada material e formal. Mas de forma resumida, a coisa julgada é quando não há mais possibilidade de se discutir uma relação, uma lead, uma discussão entre reclamante e reclamada sobre um determinado fato, não há possibilidade de ser discutido novamente. Por exemplo, eu estou processando a empresa Quadro Branco em relação às horas extras que eles não me pagaram. Eu perdi esse processo, acabou todas as possibilidades de recurso e finalizou. Aí daqui seis meses eu falo, não, eu vou processar de novo, porque vai que cai em outro juiz e ele vai entender diferente. Não é assim. Esse caso que eu levei ao juízo, ao Poder Judiciário, para julgar, acabou. Não há mais que ser levado a outro juiz para debater. Aquilo ali já formou a coisa julgada. Em cima daquela discussão, acabou. Certo? Então isso é a coisa julgada. Então, até onde o calculista pode ir numa interpretação de sentença, numa liquidação de sentença? Primeira coisa, ele tem que respeitar os limites da coisa julgada. Então, a primeira coisa, ele pega a sentença, os acórdãos também, e ele vai avaliar quais foram os limites daquela decisão. O que são os limites? O que o juiz, principalmente, julgou procedente e que você precisa quantificar. Nós sabemos que na fase de liquidação de sentença, é aquele momento em que nós vamos quantificar o que foi deferido naquela sentença, naquele julgamento, naquele processo. Então a gente vai transformar todas aquelas decisões em valores. Então, por isso que nós nos preocupamos com apenas os pedidos que foram julgados procedentes. Porque eles que trarão o crédito, o valor, a pecúnia a ser apurada. Fred, mas e em relação aos pedidos julgados improcedentes? Nesse caso, dos pedidos julgados improcedentes, ele vai valer mais para você mensurar o que foi deferido pelo juiz e avaliar se a outra parte, no momento de uma impugnação, não está apurando aqueles valores como se tivessem sido deferidos. Para te ajudar a entender um pouco mais, vamos trazer aqui uma sentença prática. Imagine que o magistrado proferiu essa decisão. Esse trecho, ele mostra uma parte da parte dispositiva da sentença. É lá onde vem aquela conclusão da sentença. O que ele deferiu aqui? Ele deferiu, olha, eu estou concedendo, estou julgando procedente ao reclamante, horas extras mais reflexos, intervalo intrajornada antes da reforma trabalhista com reflexos e intervalo intrajornada após a reforma trabalhista sem reflexos, com natureza indenizatória. Isso é o limite da coisa julgada. Isso é o que o juiz decidiu em sua sentença. Agora, com base na decisão dele, eu passo a separar os parâmetros de cada uma dessas verbas para que eu consiga apurar. Apenas com a interpretação gramatical, eu consegui extrair essas informações. Agora, para eu descobrir os demais parâmetros, eu vou ter que ver se apenas com a interpretação gramatical também será possível fazer esse levantamento dos dados. Uma dica para você que está assistindo esse vídeo, sempre quando você for realizar uma liquidação de sentença, comece pela decisão, comece pela sentença, pelos acórdãos. Por quê? Porque você precisa iniciar a sua apuração definindo os limites do que foi decidido, definindo os limites da coisa julgada, definindo o que o juiz deferiu naquele processo. Fred, mas não é melhor começar pelo início, pela petição inicial, e eu ir lendo o processo até chegar às decisões para eu me inteirar de tudo? Pense comigo, se o reclamante pediu 30 verbas trabalhistas, para que você vai preocupar em ler todas aquelas verbas, sendo que o juiz deferiu apenas uma? Concentre-se apenas no que foi decidido. E em cima do que foi decidido, você passa a buscar os demais dados necessários, os demais parâmetros para você apurar o seu cálculo. E para complementar essa dica, eu vou deixar um videozinho aqui para você assistir, ele é rapidinho, que vai te ajudar muito na hora de separar essas informações para você apurar uma liquidação de sentença. Para isso, basta clicar, eu não sei se vai aparecer de cá ou de cá o card, mas basta clicar que você vai direto para esse vídeo, que vai te ajudar bastante. E agora, para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, vou deixar um caso para você responder para mim aqui nos comentários como você apuraria. Esse trecho, ele faz parte da mesma sentença que eu trouxe para você aqui, aquele trecho do dispositivo falando da condenação em horas extras e intervalo intra-jornada. Se você olhar nesse trecho, o juiz deferiu reflexos em aviso prévio, indenizado, férias e décimo terceiro. Só que nós temos um detalhe, o empregado, ele pediu demissão, não tem aviso prévio indenizado no pagamento de suas verbas recisórias. Agora eu quero te escutar, você, na qualidade de um calculista, eu quero avaliar o seu limite de atuação. Você apuraria os reflexos no aviso prévio indenizado ou não? Deixe aqui para mim nos comentários e justifique a sua resposta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.